Hoje a gente vai tá vendo como é que faz essa caixa de alimentos e se ela vale a pena ou não, se vale a pena Fala galera galera, estamos aqui pra um vídeo e nesse vídeo a gente vai tá vendo isso aí, como é que faz e tudo mais Além do mais que dá pra gente fazer isso aí de uma forma automatizada, muito simples Então vamos começar aqui pra... então vamos começar aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona isso daqui Primeiro deixa eu só dar uma limpada na minha iga E é dessa máquina aqui que a gente vai tá precisando pra tá fazendo essa automatização Só tem como fazer com essa máquina aqui e ela é muito simples de usar e tu tá mostrando agora pra vocês, ó Apertando aqui dá pra gente ver o que dá pra fazer com ela Que é a caixa com os alimentos, ó Tem todos os alimentos que tem aqui, tem trigo, cenoura, abacate, tem tudo aqui Lá você vai tá selecionando, dependendo da sua farm Se a sua farm for de trigo, você vai selecionar a caixa de trigo Se for de cenoura, vai colocar cenoura e desse jeito vai Ó, aqui eu vou colocar três esteiras pra eu conseguir colocar os totens aonde vai ficar farmando essas caixas pra mim E já já eu vou explicar mais ou menos como é que funciona Eu tá colocando a semente aqui de rabanete Pra tá podendo crescer e os totens pegar e colocar na esteira E aí o que que vai tá acontecendo, ó Os totens eles vão pegar os rabanetes que crescerem e vão colocar na esteira A esteira vai empurrar pra frente e aqui vai transformar em caixa, ó Já selecionei ali o que que eu quero, que é a caixa de rabanete E assim que completar 100 rabanetes a gente vai conseguir aqui Tá fazendo a primeira caixa E é só colocar um baú aqui na frente que já tá funcionando Mas pera que o vídeo não acabou que ainda tem uma explicaçãozinha aqui De como isso tá funcionando, ó Vamos fazer uns cálculos Aqui a gente tem 9 slots Vezes 30 Dá 270 Então aqui a gente tem 270 rabanetes Por baú E por que que eu tô falando sobre isso? Porque, ó Tem essa animaçãozinha aqui, ó Que é do rabanete vindo e passando pro outro baú Quando enche um baú Esses baús aqui eles empurram pro outro Ficando dessa forma aqui E aí, ó Vai passando os rabanetes dessa forma aqui Que causa um pouco de lag em muita quantidade Então o primeiro ponto forte dessas caixas É que elas vão fazer com que a gente É otimize o estoque Pra ter menos baú Que faz com que tenha menos lag Que é muito da hora Esse é só o primeiro ponto forte dela Porque tem vários outros Agora calcula aqui comigo Vocês se lembram que nesse baú Cabe 270 rabanetes Agora eu vou preencher somente um slot Com 30 caixas De rabanete E aí a gente vai fazer um cálculo Coloca Ó Tenho 30 caixas de rabanete em apenas um slot 30 caixas É igual a 100 rabanetes cada uma Dando 3.000 rabanetes Então em um slot cabe 3.000 Só em um slot do baú Se for pra encher o baú Vão dar 270 caixas Vezes 100 Que é o valor que tem de cada um no rabanete Então em um baú só Cabe 27.000 rabanetes Por caixa Entendeu Então Cabe 27.000 rabanetes por caixa Fazendo com que Fique muito mais otimizado Porque vai demorar muito Pra alcançar tudo isso Fazendo com que Só dois baús sirvam pra uma mega farm E é bem aqui que a gente vai comprar Essa crate Parker Pack Não sei falar E aqui a gente vai vender É Esses rabanetes Cara Isso é sensacional Porque Bora fazer um cálculo comigo aqui também Se Uma caixa Cabe 13 rabanetes 100 rabanetes Não é? Então a gente vai pegar o valor dessa caixa Que é Que é 7.680 E vai dividir pra 100 Porque são 100 rabanetes por cada caixa Totalizando 76 Coins por cada caixa Por cada rabanete Tá vendo o tanto que a gente ganha Se eu não me engano A gente vende o rabanete por 50 coins Pra aquele village que vem Pra aquele NPC que vem na nossa ilha E aqui a gente sai ganhando muito mais Uma longa escala enorme Se você for vender bastante Cara Isso aqui dá muito dinheiro E vale muito mais a pena você investir Em vender em caixa Tá? Então basicamente é isso Recomendo você estar usando essa máquina aqui Pra estar otimizando seus baús E também pra estar ganhando mais dinheiro E se você quer ver tudo que saiu nessa atualização Vou deixar bem aqui em cima e embaixo Aprei ali Bad Wars Onde eu jogo várias partidinhas aí Com os inscritos E também algumas E também falando algumas coisas Sobre atualizações E tudo mais Então vai lá conferir Que tá muito da hora Te vejo lá Ou no próximo vídeo E fui